O setor litoral da UFPR realizou nessa semana nacional de ciência e tecnologia a sétima feira regional de ciências do litoral. Foram 80 atrações que reuniram cerca de 1.500 pessoas durante três dias de evento. Outro animal que eu gosto muito, muito mesmo é o polvo. Vocês já viram o polvo assim de pertinho? Não, né? Mas é bonito, esse é bonito. Eu achei muito interessante e muito criativo. É bom os alunos saberem um pouco mais sobre as coisas que estão acontecendo no nosso ambiente, né? A feira é realizada desde 2011 pelo Programa de Extensão da UFPR, o Laboratório Móvel de Divulgação Científica, e reúne pesquisas e experimentos desenvolvidos por estudantes e professores da Rede Pública de Ensino do Litoral. Então conseguimos, no 107, selecionar 80 trabalhos. Os 80 trabalhos são de todos os municípios do litoral, exceto Guaraqueçaba, pela distância e tudo mais. Além disso, nós estamos aqui com esses 80 trabalhos, temos 199 crianças, cerca de 50 professores. Estamos com mini cursos lá na universidade, de xadrez escolar e arbitragem, boas práticas de laboratório. Temos também o pessoal do Fibra, da Física de Curitiba, que trouxe o Planetário Inflável. A gente está com um processo de avaliação muito similar aos itens, aos requisitos das feiras nacionais. Então o estudante que, por exemplo, for premiado aqui, pode ir para uma feira nacional e vai encontrar o mesmo tipo de avaliação. Então isso é bom para eles também perceberem, né? O evento contou com atividades especiais nesta quarta-feira, o Dia de Mobilização Nacional pelo Dia C da Ciência Brasileira. A data reforça o processo de conscientização social para o papel da ciência na vida das pessoas. A Semana Nacional de Ciência e Tecnologia na UFR vai acontecer em 15 municípios do Paraná, vários campos da UFR. Hoje a gente tem atividade concentrada aqui no litoral e aí semana que vem a gente vai ter atividades em Curitiba, na outra semana em Palotini. Então a gente vai fazer várias atividades nesse período aí de outubro e novembro nos campos da UFR e em outras cidades no entorno dos campos. São previstos aí 20, 25 mil visitantes em todas as atividades que a gente tem. O Dia C da Ciência, ele foi articulado pelas instituições que fazem ciência no Brasil, universidades, institutos de pesquisa. Então a gente tem uma série de atividades no Brasil inteiro, dá para ver pelo site do Dia C da Ciência. E aqui na UFR, a atividade institucional é vinculada à Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que é essa que a gente fez hoje aqui durante a feira. E aqui na UFR, a gente tem uma série de atividades no Brasil inteiro, que é uma série de atividades no Brasil inteiro, que é uma série de atividades no Brasil inteiro.